O meu genro, você tá vendo aí? A carne bonita que você comprou, faz eu fazer o almoço, que almoço ruim, tudo salgado, sal puro, minha filha você não sabe fazer um almoço não, é? É, realmente, José, a carne tava salgada mesmo, o almoço tava bom, tava 10, agora a carne, você saboreou a carne não? Tava, tava muito salgada Eu provei sim, padrão Tava bom? Tava, eu Certeza? Como eu faço todos os dias, eu provo sal, eu realmente, eu não sei Tava muito salgada, você pega e prove lá pra você ver É, eu até estranhei mesmo, porque quando eu fui tirar a mesa, tava lá, né? A carne toda, mas patrão, não sei o que aconteceu não Porque eu provei a carne e o sal, tava bom, eu não sei o que foi que aconteceu Mas tá acontecendo alguma coisa com você? Não! Porque você nunca fez isso, né? Eu sou, sou, sou tempireira é sempre no ponto e hoje está pulando a carne Então, não sei o que foi que aconteceu não, o sal eu coloquei, eu provei a carne, tava bom o sal, não sei o que foi que aconteceu não Sério? Que você não sabe o que aconteceu, José? Você que fez a carne, você provou, você não sabe o que aconteceu? Ah, conta a outra Não, dona Soraya, eu realmente não sei o que foi que aconteceu com a carne, que tava salgada Eu fiz a carne, como eu sempre faço, provei o tempero do sal e o sal tava bom Eu não sei o que foi que aconteceu, que vocês estão dizendo que a carne tá tão salgada assim Mas todo mundo erra, né, Soraya? Todo mundo erra, né, uma vez ou outra, né? Não é por isso que a gente vai pegar, vai botar a pauta por cima de José, né? Todo mundo erra, você nunca errou, não? Hein, Soraya? Vai começar a bajular a José Que todo mundo erra o que, meu gênio? Qual é todo mundo erra? Ela fez assim, salgada, foi pra mim não comer a carne Pra mim não comer desse almoço, que eu sei que foi Eu sei que foi isso Agora ela tá dizendo que experimentou a carne Ela botou mesmo no capricho já pra mim não comer Eu sei que foi isso Eu sei Mas como, dona Lúcia? Mas como, dona Lúcia? Ela fez isso sabendo como... Ela não sabia que você vinha pra cá Entendeu? Ela não sabia Eu disse a ela que eu ia almoçar E eu disse a ela que eu ia almoçar E eu ia querer comer dessa carne também Eu falei isso pra ela Pergunta pra ela isso, eu não falei pra ela Foi, ou? Foi ela aí Pra mim a senhora não falou nada, dona Lúcia E outra Se eu faço o almoço pra todo mundo aqui Como era que eu ia salgar pra a senhora não comer Então eu ia salgar pra todo mundo não comer Olha que coisa sem lógica, sem noção O que a senhora tá falando Eu realmente não sei o que foi que aconteceu com essa carne Que a carne ficou salgada Mas... Minha filha, porque a carne não todos paga Mas, 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 dona Lúcia Que hora, que hora você chegou aqui? Eu não sei Eu sei que eu cheguei na hora do almoço E fui comer a carne e tava com nada Mentira A senhora chegou na hora que eu tava fazendo a carne A senhora me pediu pra pegar uma toalha Que tava no alto Eu saí A senhora ficou aqui na cozinha E eu peguei a toalha Voltei, te dei a toalha e a senhora saiu A senhora em momento algum chegou pra falar Que a senhora iria almoçar aqui Eu nem mandei você pegar a toalha, minha filha Eu nem mandei você pegar a toalha Eu vi você com a canaia Eu disse que eu queria almoçar dessa carne também E eu mandei você lá pegar a toalha, rapaz Hoje pra você iria almoçar Ô, Soraya Que hora a senhora chegou aqui hoje? Não sei, não vi Não sabe Porque Júcia, sabe de que hora ela chegou, Júcia? Ela chegou na hora que eu tava plantando a carne Naquela hora possível Ela pediu pra você ir pegar o que? Uma toalha Ela ficou na cozinha Pega a toalha Eu saí, fui pegar a toalha E ela ficou na cozinha Então aí Então aí Danalus Tem dedo seu Tem dedo seu aí Oi? Eu não sei o que tem que você ver Nem Júcia Que você não bota Júcia Pra fora do serviço aí Dispense ela E arruma outra Se ela fez essa comida Esse almoço salgado Vai ficar todos assim E não tem negócio de entender Não, não bota a dedo nenhum aí, não Meu dedo tá aqui Tá derrado na minha mão Então Já sabe que aí Tem que entender do seu aí Viu? Porque Se você me pediu ela Pra fazer alguma coisa lá Ela saiu Ela saiu da cozinha Então você Pegou E botou sal na carne Pra dizer que E ela só agou a comida Foi isso Você não viu Você não viu Botando sal na carne Você viu Você viu Mas eu tenho certeza Que você fez isso Eu que não duvido Eu que não duvido Eu não vi Mas eu não duvido Porque dona Lúcia É capaz de tudo E olha Quer saber Eu vou terminar de De arrumar o banheiro Mas aí Júcia Foi ela Foi ela que salgou Pra dizer que foi você Certeza Eu sei que foi ela Eu fico ela Eu sei que foi ela Tchau Eu sei que foi ela Obrigado.